E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza? Galerinha, estou aqui com mais um vídeo de Austatua e a Defensa no canal É, 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 galerinha, Austatua e a Defensa E a atualização teve uma mini update com 3 novos personagens Com muitas coisas incríveis que eu estava falando agora Claro, novo código aí pra vocês, novos códigos incríveis Então já vamos deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho pra mais vídeos de Austatua e a Defensa E é isso, gente, já vamos aqui rapidão, vamos ver aqui no especial sumo Aqui, gente, ó, já veio um novo personagem 6 estrelas aqui Ó, que é o Blood King Becui É um personagem 6 estrelas que você pode estar pegando fazendo muito Tendo muito, é claro, tendo muito, simplesmente, muito Stardust E tendo Stardust você consegue pegar ele Como? Fazendo sempre aí o que eu falo pra vocês Gastar 150 Stardust a cada mundo Tipo, eu estou no segundo mundo aqui É, esse personagem aqui, gente, ó Vamos aqui rapidão passar aqui pra vocês Porque como eu falei pra vocês, veio Natsu É, Natsu aí, que eu falei pra vocês Peraí, deixa eu só tentar pegar aqui rapidão Vamos mostrar aqui pra vocês Que eu gosto de falar certinho pra vocês Pra vocês entenderem E esses personagens aqui Vamos lá, Marcos Drummond Rapidão, será que essa miragem não vai ficar vermelha? Pronto Pronto, galerinha, agora eu vou falar pra vocês Então, ó, a Nanami, né Nanami, Jujutsu Kaisen, Unohana Bleach e Natsu Far True Então, vamos te dizer aqui Que esse personagem aqui Que eu vou tentar pegar, né Vamos tirar aqui uma print Vamos aqui rapidão tentar pegar o Unohana logo, né Porque o Natsu, né Eu acho que vai aparecer no Banner Z E vamos fazer showcase Vamos estar trazendo um novo código E está fazendo showcase Lembrando que o Unohana O Unohana é uma personagem mulher E o The Bleach Aí, o personagem aqui Que eu falei pra vocês Que é o Natsu E também Esse aqui, ó Tá vendo? Na hora que eu mostrei aqui Tá vendo? Esse aqui, o Nanami O Nanami é o Jujutsu Kaisen E o Natsu também da Forte The Bleach Vamos lá, Marcos Drummond Será que não vai dar sorte Gastar quatrocentos? Eita, Marcos Drummond Volta, volta, volta Será alguns personagens já saí Só tem aqui mais Aqui o Natsu Mas é O Unohana Pegueu seis estrelas Construíngiram de cem Meu Deus, que sorte Será um giro de cem? Será, gente? Tem gente que dá sorte Que não tem um giro de cem É um giro de cinquenta Ou de cinquenta Depois de um giro de dez Ah, eu acho que é o giro de dez Ele falou Vamos clicar aqui Marcos Drummond Ó, cento e cinquenta Mais um giro grátis E aí eu já pulo Pro primeiro mundo Pra vocês entenderem Claro Se tiver um personagem novo Na loja Já vamos tentar pegar aí Na loja do Banner EC, né? E aí eu vou estar trazendo Essa nova atualização Porque aqui Como eu tô vendo Vou falar tudo Essa atualização A partir de agora Vamos lá Vai lá Eita Fica Fica a miragem V-meia Nem que seja O Unohana Mas fica o vermelho Não fica A miragem não fica Não fica Tem que ficar Essa miragem aqui Que fica acelerando Aí rapidão Ela tem que ficar V-meia Pra você ter certeza Que você vai pegar Ó Aí pronto 327 Vamos aqui no task Vamos pegar Pegar as missões diárias Vamos aqui Em sumo Banner Z Aí ó Tá vendo? Esse personagem aqui Que é O personagem que eu falei Vamos aqui Esse aqui é fácil Esse aqui A gente pega rapidão Aí a gente vai fazer Showcase Desse personagem aqui É galerinha Como eu falei Desse personagem aqui É o Unohana O Unohana É do Banner Especial O Natsu Com certeza É do Banner Z E o É O Nanami É do Banner É já peguei Ó O Nanami É do Banner Z Vamos fazer showcase Aqui rapidão E aí eu vou estar Trazendo aí pra vocês Gente ó Como eu falei pra vocês Vou fazer showcase Incrível E vou falar sobre Essa atualização Rapidão Vamos lá Marcos Drummond Cadê? 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 Infinite Mode De hack rapidão Vamos tirar aqui Vamos clicar Inventário Vamos clicar aqui No time Já vamos estar Trazendo aqui Vamos lá Então foi a mini update Gente Vamos só colocar aqui Ok Doni Marcos Drummond Vamos colocar Recente Aqui aplicar Ok Será que Tem como Eu clicar em Da feed Selecionar Expezo Seleve ser 75D Não deu Mas aqui A gente faz Ok Vamos lá Mais um personagem Seja Que a gente Conseguiu Pegar aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Rapidão Porque do banner especial A gente pega No próximo vídeo Então hoje vai ter Outro vídeo Incrível De A Ostatua Sobre essa mini update Com esses três Novos personagens É incrível Eu achei Que o personagem De 7 estrelas Ia ser Era o O personagem De 6 estrelas Eu achei Que 7 estrelas Ia ser O Nohana Mas não São 6 estrelas O Nohana É o personagem De 6 estrelas Do banner especial Que é o banner Especial Vamos clicar aqui Marcos Drummond Vamos tirar Todos esses personagens Claro Obviamente E depois eu pego O personagem Do banner especial Que é do banner Rapidamente Do banner Da fit Ok Do banner Especial Que é do banner De Stardust Que você presentei Stardust Vamos confirmar Vamos clicar aqui Pronto Marcos Drummond Agora já vamos Colocar o cadeadinho Aqui E a gente traz O showcase Daqui a pouquinho Para vocês Beleza E agora Vamos lá Colocar o código Já coloca Esse personagem De cadeadinho Pronto Ok E vamos falar Sobre essa atualização Enquanto vocês vão Usando o código Beleza Cadê Aí cadeada Aí filhão Fica difícil Para você Aí Foi Aí Pronto Vamos já Colocar Equipar E agora Vamos colocar O código Aqui É 600 Para colocar Viu Então Mini Update 393 Mini Update 393 Então Registro de atualização Aqui É Mini Atualização Vamos dizer Novo código Incrível Que é o Mini Update 393 Eu acho Que esse código Já está funcionando A gente vai saber O que é Que a gente ganha Aí Então coloca Assim Mini UPD 393 Mini UPD Você vai ganhar 140 Stardust E 8.600 Gemas Aí Então Mini UPD 393 Então Esse código Está funcionando Perfeitamente Beleza Então Um novo Stardust Estelar Que é Um novo Personal Estelar Que eu falei Para vocês Que é A Unohana Que aí Com esse código Eu já vou tentar Mais uma vez Aqui Vamos tentar No especial Sumo Mais uma vez Aqui Nesse primeiro Mundo Ou nesse segundo Mundo Se eu não conseguir Eu vou estar Tentando No primeiro Mundo E é como eu disse A estratégia Que eu uso Sempre Gente Antes de falar Sobre Os códigos E sobre Essa atualização É sempre Passando De mundo Em mundo Do primeiro Para o segundo Do segundo Para o primeiro Então Nova mecânica Passiva De unidade Conhecida Como Bloodlust É Agora tem Uma nova Mecânica De passiva Conhecida Como Bloodlust Que adiciona Danos Que não São mostrados Na escatística Mas depende Do HP Da base Beleza 2.222.00.000 Danos Adicionado A unidade Se o HP Base For maior Que 9 bilhões Também Foi adicionado 734.00 734.000 0.000 E de dano Adicionado A unidade Se a base For maior Que 3.5 bilhões Também Foi adicionado 446.000.000 0.000 0.0 De dano Adicionado A unidade Se a base For maior Que 3.5 bilhões Então Aqui Foi adicionado Novos efeitos De status Conhecido Como medo Que faz Com que Os É gente Que faz Com que Eita Meu Deus Está difícil Aqui Eu não consigo Nenhum personagem Conhecido Como medo Que faz Com que Os inimigos Sofram 10% A mais Do dano E se Retrocede Ainda mais Rápido Para trás Novo Mecano Crítico Crítico De feiticeiro De 4 olhos De 6 estrelas Temporizado Causa Também Aí É Simplesmente Gente Causa 4x Em vez De 3 de dano Novos capitões Estazone Estazone Adicionado Com Recompensos Estardante Então Novos personagens Eita Meu Deus Está difícil Aqui Vamos gastar Aqui Aqui Está Completamente Parece Impossível Por que Gente Então Vou Para o primeiro Eu acho Que Agora Vai Conseguir Nova Rainha De Sangue 6 Estrelas Becui Disponível Essa unidade Para ser colocada Por uma pessoa Blood Kill Orb Disponível Novos Capitã Novos Capitães Com Gente Então Quer dizer Essa Personagem Que Eu Falei Para Vocês De Sangue Que É Esse Personagem É O Nohana A Personagem O Nohana Que Eles Coloca Para Dar Copyright A Nova Rainha De Sangue De Stardust Disponível A Serenizado Só Pode Ser Colocado Por Uma Pessoa Você Só Pode Colocar Uma Vez É E Também Veio A Blood King Orb Disponível Nos Novos Capitões Tarsano Como Uma Gota Novo Seis Estrela Ter Fort Disponível Aí Novo Seis Estrela Frere Lord Série Disponível Novo Natsu 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 Seis Chamado De Arco Ir Disponível Também Chance De Obter Shine Tatsu Também É Tem A Chance De Obter Shine Tatsu Também Do Banner Novo Feiticeiro De Quatro Olhos E Seis Estrela Temporizado Disponível Para Ter Ficeiro Metade Agora Evoluível Então Agora Você Pode Evoluir O Natsu O Natsu Então Acho Que Você Só Vai Conseguir Para A Evolução Eu Acho Que Sim Seis Habilidade E Seis Benças De Estabundo Adicionado Seis Estrelas De Medo Adicionado E Oxag Kyrion Adicionado E Sucessivamente Problemas De Perda De Corrigido De VVT Quer Dizer Vem Muitas Coisas Mas É Uma Mini Update E Uns Minos Concertos Do Jogo Vamos Lá Será Que A Gente Não Vai Conseguir Vamos Vamos Fazer O Seguinte Vamos Deixar Para O Próximo Vídeo E Vamos Fazer Uma Showcase Incrível Desse Personaje Aqui Vamos Aqui Rapidão No Infinite Mode Para A Gente Está Meu Deus Que Coisa Complicada Esse Personaje Tem 317 Mas Aqui A Gente Olha 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 Que Montaria Montaria Ou Montaria Não Aqui É Do Personaje Será Que E Agora Vamos Tentar Aqui Vamos Fazer Aqui A Showcase Rapidão Desse Persona Misc Training Pronto Ok Vamos Clicar Em Set Vamos Clicar Alto Efeito Ligado Tudo Ligado Start Partiu E Vamos Para Showcase Showcase Incrível Com Speed Type Powerful Não Isso Aqui É Powerful Mini Boss Cloner Não Vamos Colocar Powerful Mesmo Aqui Spawnar 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 Pronto Spawnando Deixa eu ver Quantos Apareceu Aqui Pronto Gente Vamos Aqui Colocar Um Personaje Aqui Já Vamos Fazer Showcase Em 3 segundos Por Ataque Então O que Eu tenho Que Fazer Com Personaje Que Não Seja Powerful Pronto Aqui Aqui Pronto Agora Ele vai Atacar Porque Powerful Você Tem Que Deixar Mais Forte Então Primeiro Ataque Dá 4.11 K Segundo Por Ataque 3 Range 50 Vamos Dar Mais Um Pregrade 1 Damage 16 K Ponto 4 Segundo Por 54.8 Segundo Ataque 4 Range 75 Aumentou Range Então Damage 109 K Segundo Por Ataque 4 Range 5 75 Pregrade 4 O Pregrade 5 Pregrade 4 Da 219 K Segundo Por Ataque 4 Range Ranges Simplesmente Ó Vai Atacando Gente É Não Essas Cois Mas É Um Buff Vamos Se Dizer Sem Um Buff De Dano Porque Ele Dá Primeira Mão Aqui Vamos Dar O Pregrade Máximo Damage De 1 64 Milhões Damage De 1 64 Milhões O Ataque É Surreal Esse Personagem Eu Amei Demais Gente Ó Que Personagem Incrível Esse Personagem Aqui Pra Vocês Beleza Então É Isso Gente Deixe Like Compartilha Se Ao Estátua Defense E Valeu